Olha, nós tivemos agora, nesse pesado momento, uma hora e meia de reunião com toda a executiva nacional do partido, mais os presidentes estaduais, os presidentes de movimento, os deputados federais de mandato, senadores, e tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário, eu repeti isso três vezes, para se tivesse voto contrário poder registrar em ato, está gravado, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Foi uma decisão unânime, apresentando três projetos, que eu pessoalmente falei com a presidência do PT, a Gleisi, na segunda-feira, a questão da renda mínima, que é um projeto até do Eduardo Superci, que o nosso Ciro aprovou e colocou na plataforma do Programa Nacional do Desenvolvimento, a renegociação da dívida do SPC e das pequenas empresas, a questão da escola e ensino integral, é claro que isso não se impõe à federação, a federação tem que liberar os recursos para que isso seja colocado nos municípios e nos estados, e hoje aprovamos também a proposta, que não foi falada ainda com o PT, eu quero ser justo, mas será colocada, a questão do Código Brasileiro do Trabalho, Código Nacional do Trabalho, que para a gente é fundamental, nós somos um partido trabalhista, é natural que o PT também tenha essa mesma visão, porque é o Partido do Trabalhador, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores, e revogação de tudo que tenha prejudicado o trabalhador brasileiro. Então isso foi uma aprovação unânime da Executiva Nacional do Partido, está aqui os que estavam presentes, o nosso André Figueiredo, nosso líder da bancada, o deputado Félix Mendoza também está aqui presente, que já estava em Brasília, está aqui o Rodrigo Neves, nosso candidato a governador, meu amigo pessoal, está aqui alguns membros da juventude do partido, alguns membros da presidência nacional da juventude, presidência nacional da Everton Gomes também, alguns membros que estavam aqui no movimento indígena, todos participaram, repito, está gravado, eu avisei antes que estava sendo gravado, foi uma decisão unânime e agora eu vou comunicar isso ao PT, quer dizer, vocês vão comunicar antes, porque eles estão esperando essa decisão tomada agora. Presidente, a gente está vivo na CNN, tem uma questão importante, que a gente, peraí, um de cada vez, deixa, ele está mais perto, eu estou escutando aqui, tá bom, então, desculpe, data vênia, por favor. Muito obrigada, o Ciro atacou muito o Lula durante a campanha, ainda circulam hoje uns vídeos, o Ciro dizendo, o Lula se tornou chefe de quadrilha, como é que vai ser essa compatibilização? Olha, nós já tivemos padre, nós já tivemos padre de quadrilha junina também na campanha, então, eu acho que o processo político, ele, às vezes, se acirra de uma maneira, e eu vi, eu vivenciei isso do Brizola com o Lula, lá em 89, um teria que engolir o sapabu do outro, fugir com a saia da mãe, era uma coisa muito forte, isso não impediu o Brizola de estar com o Lula na campanha, o processo político, às vezes, descama, às vezes, no calor da emoção, às vezes, nas nossas convicções, agora, partido existe para isso, quando ele se reúne e decide, todos os seus filiados têm que acatar essa decisão que o partido põe. Mas o Ciro vai anunciar, principalmente, a pode? Eu falo pelo partido, e ele fará, e já falou, participou da reunião, e diz que endossa integralmente a decisão do partido. Tem uma diferença da posição adotada pelo partido em 2018 e agora, presidente? Olha, o caminho é o mesmo, sendo que, onde a gente for convidado para participar com o PT, eu representarei o partido onde for convidado. A senhora pergunta, Luque, qual será a participação ativa do PDT, nessa reunião? Olha, todos os filiados ao partido, todos os membros do partido têm esse compromisso, porque é uma decisão do seu órgão maior, que é a direção nacional do partido. Então, se a pessoa é filiada ao partido, se a pessoa deve ao partido, inclusive, as suas candidaturas, e não obedece a decisão do partido, vamos acabar com o partido. Então, tem uma decisão do partido, essa decisão foi tomada, essa decisão é apoio ao presidente Lula, porque ele representa uma aproximação maior com o nosso ideário, não é o nosso ideário, não é o que a gente lutou para ser, mas é o mais próximo, e principalmente um não muito grande ao Bolsonaro e o que ele representa. Bolsonaro, em nossa opinião, representa o atraso do atraso do atraso desse país, o aspirante é ditador, o mal vencedor do dinheiro público, um homem da falsa fé cristã. Então, nós não admitimos nenhum PDTista apoiando o Bolsonaro. O PDTista vai subir ao palanque ao lado do... Onde fomos convidados, os companheiros deverão fazê-lo. O Ciro, a gente pode ver o Ciro no palanque junto ao Lula? O Ciro não viajará, ficará aqui no Brasil e já declarou esse apoio através do partido. Tem uma crítica de que o PDT abandonou o Ciro, mesmo antes do primeiro turno? Olha, então, vocês não acompanharam a cobertura da imprensa. Inclusive, eu estava em Sobral com ele no último dia em Fortaleza. E eu, não que eu seja grande, mas a minha representação é a representação do partido. Eu sou presidente do partido, há 18 anos estou me aturando. Então, quando eu estou no ato, até o último dia, vocês nunca viram, é o Faltar um ato grande hoje, nunca viram com uma pressão danada a gente titubear na afirmação da candidatura do Ciro. Ninguém do PDT abandonou o Ciro. Ninguém. As críticas ao ex-presidente Lula foram bem duras, né? Eu sei, mas isso é parte da democracia. E também você não acha que é duro a gente assistir a tentativa de minar a nossa candidatura com voto útil? Para a gente é muito duro também. E não é isso que impede a gente estar do lado, porque o que está em risco hoje são duas projetos, duas personalidades completamente diferentes. De um lado, o Lula, que é um democrata. De outro lado, um aspirador a ditador, que é o Bolsonaro. Fica o apoio ao PT, mesmo com essa mágoa do voto útil? Olha, mágoa só existe e só tem quem não tem capacidade de amar. Nós temos profundo respeito ao povo brasileiro. E o que está em jogo agora são mais de 700 mil vidas que se perderam pela omissão criminosa do atual presidente da República. Se as pessoas não querem tocar nisso, enquanto eu for vivo, eu vou tocar porque eu perdi amigos, eu perdi familiares com a Covid. Se as pessoas não têm memória, nós temos que lembrar isso todo dia, porque esse sofrimento não pode ficar em público. Presidente, só para tirar uma dúvida, o apoio do PDT agora neste ano é diferente do apoio do PDT de um padrão de 2018 de alguma maneira? Porque lá vocês falaram em apoio crítico. O apoio deste ano dá para ser que também não toma... Hoje o adversário é um adversário conhecidamente antidemocrático. Ele naquele momento ainda estava começando a desgraça. Eu que sou do Rio conheço a desgraça há muito tempo, eu já sabia o que era, para mim não é surpresa nenhuma. Mas hoje ele configurou uma ópera-prima da desgraça do seu governo. A negação à ciência, a pauta identitária contra o respeito à cidadania, contra os irmãos negros, definindo a sexualidade das pessoas com ofensa, a pauta de agredir vocês, jornalistas. Nós não aceitamos isso. Então agora o nosso trabalho para derrotar Bolsonaro tem que ser a prioridade absoluta. Derrotar Bolsonaro é uma causa nacional, uma causa da pátria, uma causa dos democratas. O que pediu um balanço para o futuro do PDT? A bancada na Câmara diminuiu em dois deputados, não elegeu nenhum governador, se não me engano, dois vice-governadores. Como é que fica o PDT daqui para frente? Olha, dizer que o resultado foi bom é mentir, né? Então a gente não pode mentir para a gente mesmo, eu esperava muito mais. Agora, teve uma ventania, um vendaval de direito nesse país que a gente tem que parar para refletir sobre isso. Não podemos culpar o povo pelos direitos sagrados que a gente tem que votar. Onde nós erramos? Onde falhamos na comunicação? Onde eu, como presidente do partido, falhei e errei? Eu devo ter falhado e errado muito. Porque se a gente não conseguiu convencer a população a votar na gente, o erro não é da população, o erro é nosso. Nós temos que ter humildade para fazer essa avaliação. Não foi o resultado que nós esperávamos, eu fiquei triste com esse resultado, não fiquei nada feliz, mas nós estamos resistindo, nós estamos sobrevivendo. O difícil de um partido que há 42 anos, não são 42 anos, existe, é superar e superamos bem a causa de barreira. Alguns partidos até que eram maiores que nós, ficaram menores, PSDB, PSB, não estou os diminuindo por causa disso, estou dizendo, o efeito desse vendaval. Agora nós temos que refletir sobre isso, saber onde erramos e acertar nosso passo.